E agora na sequência do nosso programa, Helen Demeter vai anunciar, é sempre assim né, o nosso show sempre anunciando uma das presenças do dinário E agora chamando o Gary Scott, para enfrentá-lo, olha quem vem chegando aí, a Lusiana, o pirata dos sete mares, Jean-Pierre Lavigne É uma fera, vocês já conhecem toda a história de Jean-Pierre Lavigne, que voltou para vingar os seus bisavós, os seus ancestrais Ele que é o pirata dos sete mares, está mostrando e prometendo que vai derrotar um a um todos os astros, todos os lutadores da WWF Hoje é a vez de Gary Scott, será que vai dar para o Gary Scott e Bob Leal? A diferença de peso, e veja bem, a técnica do Jean-Pierre é brincadeira Ele sabe tudo de luta livre, ele veio para vingar a família toda e poderá ser um campeão dentro da WWF Esse aí é um lutador que interessa também a TED de Biase Mas também está querendo tudo Mas também está de olho nele, nós queremos os melhores Também vou te contar, aí você não vai deixar a rapinha para ninguém, espera aí Super Cat e na manchete a grande jogada Sabe qual é o caderno de esportes preferido pelos técnicos brasileiros? Isso mesmo, o caderno de esportes do Diário Popular O mais completo da cidade É isso aí meu amigão, ligue agora mesmo e peça o seu GH12 É 011-2875-1000, ligue já! Agora você viu ali, o Gary Scott deu o balão, mas a caída do Jean-Pierre Lafitte foi tão perfeita do lado de fora E deu um troco, deu um troco, tá sentindo Aí o pirata, o pirata Jean-Pierre Lafitte Olha ele se desbontonou lá né, o Jeff, o Gary Scott Olha o céu que ele bate Para, 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 para Olha, isso não é, isso aí não é pirata Ora, 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 né É um saqueador não, ele é o que? Um matadouro dos sete vagas Olha aí, olha Prendeu o cara nas cordas, não Olha aí, olha Não é possível Passou por cima da senhora Quebrou o pescoço do moço Acabou a luta Olha, olha, olha O Scott é múltiplo aqui, não tem experiência nenhuma Jean-Pierre Lafitte Olha, balançou a roseira com as roseiras todas, viu? Ele tem ali o perfil da corporação de Ted Diário Eu falei para vocês, estamos de olho nele também Tudo que é bom, vem para cá Tudo, tudo Olha, foi puxando ali para o meio Mais um, o Gary Scott já está completamente Olha lá, o sinal da cruz Olha o sinal que ele vai cortar Ele vai cortar Ele vai cortar É o sinal do pirata Ele vem para acabar de vez Mas mais do que Zé Favô, do lá, o Gary Scott Olha que o nome Isso aí é igualzinho passar massa na máquina de pastel Atropela muito Aí, olha Um, dois, três Acabou Acabou a luta, vitória do pirata Jean-Pierre Lafitte Ae a vitória com o vingador dos sete mares Jean-Pierre Lafitte Ae a vitória com o vingador dos sete mares E한데 o Gu Dubois E aí E aí E aí E aí Obrigado.